Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. A cultura O'Hara Haviki, atual vocalista da Calcinha Preta ao lado da Silvana Aquino, foi questionada na internet após abrir uma caixinha de perguntas sobre presença de Paulinha Abelha, a cantora que infelizmente nós perdemos há alguns anos. Ela foi questionada sobre uma história que estava rolando e a fã soube. Olha a pergunta. O'Hara, me tira uma dúvida. As abelhas que apareceram sobrevoando no show é verdadeira? Sobre a afirmação, a O'Hara deixou claro que é verdade. Sim, olha o que ela disse. Sim, e só tinha uma abelha no palco. Antes do vídeo, ela já estava lá rodando e parou várias vezes em várias pessoas. Tem um vídeo que ela está parada nas minhas costas, disse a O'Hara Haviki, se tratando do vídeo onde ela estava em cima do palco do DVD atemporal junto com a Silvânia e elas foram visitadas por essa abelha. O que é que você acha, hein? Será que a nossa eterna musa do forró realmente tem visitado em formato da nossa querida abelhinha, os atuais contores da banda? Comenta aqui embaixo. Agora mudando de assunto, vamos continuar vendo os bastidores do casamento do Bel Oliver que deram o que falar, viu? Dessa vez sobre as lentes da Tati Gal, que mostrou muita coisa bacana que rolou lá por trás das câmeras. Literalmente, olha só. Enquanto a gente conversa aqui, o Padangue querendo contratar o Marlos e o Bergui. A luz está forte, mas ali com certeza ele está querendo contratar. É uma proposta, viu? Eita, cavaleiro, vai ter cantor de marra aí, ó. Amanhã vocês vão ver nas páginas. Padangue contratou, Bergui Rabelo e Marlos Viano aí, ó. E se bobear, ele ainda me faz uma proposta também, viu? Não é não? Enquanto os boys ali fofoca, alguma coisa ali ainda está rolando. Esse aqui está atrás de contratar o Marcos Toro. E é isso, essa festa está rendendo. Só quem entende é quem viveu a realidade, né? Acabou já a música? Menudo, 1983. 83. 83. Ei, 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 ei. Os dois seminovos do futebol. Velho, não. Seminovos. Eu acho que vocês estão um pouco enganados, viu? Ô, noiva, tá calado, seu espelho. Dá um novinho. 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 Tá chegando arrebentando aí. Nova geração. A gente canta canções aqui que ele fica dizendo, o que é isso? Eles cantam uma saudade. É bom demais, uma saudade. Hoje tem canções que o pessoal canta, aí o pessoal diz. Doces beijos, você me deu. Doces beijos, você me deu. Amigo. Ela já está novinho. Só quem sabe. Eu estou assanhada. E enjoei champanhe, que na verdade eu nem gosto. Só quem estava tomando champanhe. Roberta enganando todo mundo. É, ela enganou. Ela enrolou a gente. Ela não estava tomando nada, não. Aí eu fui e mandei comprar um vinho lá fora. Porque aqui é chique. Aqui tem uísque e champanhe. Como eu não gosto muito de champanhe. Espumante, né, amiga? Aí eu mandei comprar um vinho. Só que o acusador comprou. Foi comprado, é muito exagerado, os três. Então, vamos hoje tomar todos. Memorar o casamento da doutora e do doutor. Bem, o doutor Yasmin. Pra cima. Bem, o que é 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 É uma merda. É ela. Ela é uma merda. Ela é uma merda. Olha, meu cheiro Vai desistir para a sorte de amor Esse nome é o nosso amor A minha cabeça não vira sem você Me derrubar Já não sabe o que é Todo mundo cantando, me corte, vai Tem que voltar De ter você As mãos, as mãos, a solteza Não é de você E aí, vai cantar, vai cantar E aí, vai cantar, vai cantar Você vai ver nós Amor 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 Eu não posso ter como você Eu acho que está na hora Eu estou em por cima Eu resolvi ligar Para falar sobre com você Eu acho que está na hora Eita, padangue, padangue Vem cá Vamos ter a minha foto Vamos ter a minha foto Vamos ter a minha foto Eu sou o Oscar Não se escandou não Eu estou estourado Vem para a foto também Só quem entende É quem viveu a realidade Acabou já a música Menudo 1983 Os dois seminovos Seminovos Eu acho que vocês estão Um pouco enganados Ô noiva Traga lá seu espelho Dá um novinho Dá um novinho A gente canta canções aqui Que ele fica dizendo O que é isso? Eles cantam uma saudade É bom demais Uma saudade Hoje tem canções Que o pessoal canta Aí o pessoal diz Nossos beijos Você me deu Nossos beijos Quando você e eu Nossos beijos Quero te amar Ela já está novinho Só quem sabe Só para eu saber Que eu também sou no passado Não estou levando de seisão Aqui é o rei do xadrez Eu estou achando que eles estão Com cento e poucos anos 83 Eles estão com cento e poucos anos É certeza Eita Tem canções que a gente Já já o Edson canta em inglês Agora o Edson vai cantar em inglês If you're not here I'm not sure Deixa para lá Daqui a pouco no palco Amiga Você não viu não? Eles são amigas Eu só traduzo em inglês Isso é só o ensaio para a gramada Meu Deus O gramado Eu gosto Gente, bom dia Agora Nunca Tchau Tchau E?" Tchau Tchau E? E? Transcrição e Legendas Pedro Negri